A prisão de uma dupla, que era um maior de idade, um homem e um adolescente. Os dois, o homem preso e o adolescente apreendido, porque estavam realizando assaltos lá na área do Odete Rosado. Um deles usou o carro do pai para fazer o assalto. A polícia militar foi atrás, conseguiu prender e recuperou o material que foi tomado de assalto. Aqui na Delegacia de Furtos e Roubos, nesta tarde de quinta-feira, dois flagrantes lavrados pelo delegado Cristiano Otto de Mello. Um maior de 23 anos de idade, identificado como Matheus Marques Lourenço, e um adolescente de 17 anos. Os dois foram conduzidos pela polícia militar. Segundo informações, teriam praticado um assalto aos funcionários de uma empresa de comunicação, que estavam no Odete Rosado. E um popular teria percebido a ação criminosa, inclusive os dois estavam armados, e anotou a placa do carro. E diante dessa informação recebida pelo CIOSP, os policiais montaram uma operação e foram até a residência, onde o endereço batia com o registro do veículo, do proprietário do veículo. Os dois ainda tentaram fugir, quando perceberam a chegada da polícia militar, mas foram contidos, porque a PM montou um cerco na casa. Dois celulares e um equipamento foram recuperados. A polícia apreendeu uma arma de fogo, um revólver calibre 32, com três munições intactas, além de apreender também o veículo, que não tem queixa de roubo. Segundo informações, um dos suspeitos teria usado o carro da própria família para praticar o assalto. A nossa equipe de reportagem conversou com o sargento Renixo, fiscal de operações do 12º BPM, que participou desta ação policial, que culminou com a prisão de um maior e a apreensão de um menor. A gente se encontrava de serviço, né? O senhor acionou que dois elementos num siena, de cor branca, repassou a placa para as viaturas, que tinha pra cá dar um assalto no conjunto Maria Odete. E no momento que estava saindo, os elementos chegam nesse siena, de arma em punha, anunciou o assalto e levou os pertence das duas vítimas. Com eles, eles levaram dois celulares, uma caixinha JBL e a chave do veículo da empresa que eles levaram. Em seguida, foi conseguido localizar a placa do veículo, foi passado para o CIOC, o CIOC passou para as viaturas, a gente pediu apoio aí da ROCAM e a Força Tática e fomos até o endereço lá do veículo, que o carro estava com a placa quente. No momento da abordagem da casa lá, os elementos tentaram ser evadipulando os muros das residências, mas foi capturado os dois elementos e foi conduzido aqui a Fusinhoube. E foi recuperado o celular, a chave do carro, todo o material que foi subtraído foi recuperado. É de um revólver Calip 32, com três munições intactas. Segunda informação que está repassada aqui para a gente, que um é de menor, tem 17 anos, e o outro é de maior. Aqui na Delegacia de Furtos e Roubos, o delegado Cristiano Otto de Melo, lavrou o auto de prisão em flagrante dos dois. O maior foi autuado por crime de roubo. Artigo 157. Já o adolescente foi autuado por ato infracional análogo a roubo. O maior conduzido para a cadeia pública, o adolescente foi encaminhado ao CIAD, hoje com a sigla CASEP. O delegado Cristiano Otto conversou com a nossa equipe de reportagem sobre o procedimento adotado pela autoridade policial em relação a esses dois flagranteados. Foi conduzido esse maior e o menor aqui para a delegacia, numa situação de flagrante delito. Os policiais receberam a informação que eles teriam roubado, com uso de arma de fogo, roubado dois funcionários de uma empresa de comunicação que estavam trabalhando na rua, eles abordaram, roubaram celulares e uma caixa de som dos funcionários, comunicaram ao CIOSP e aí os policiais militares conseguiram capturar os dois, foi apreendido uma arma de fogo, dois celulares foram recuperados e a caixa de som. E em relação ao procedimento de flagrante, foi em que artigo, doutor? Sim, eles foram autuados por roubo, não é isso? E o menor será encaminhado ao sistema próprio e o maior para a cadeia pública de Mossoró. Obrigado. Obrigado.